Música Canção de Nina e cedo na escola Razão de viver, ver se não demora Hoje, esperando o melhor pra depois Seguir outro rumo, outro delírio Não posso sonhar, eu tenho que acordar Não posso demorar Todo dia que se passa não parece importar Como faz pra contar como foi e se valeu a pena Vamos ver, não sei o que fazer E numa hora dessas, eu disse pare de pensar Por um momento, guarde seu rancor Por um minuto, conte as estrelas E pare de pensar Pra um novo começo Sem mentiras Sem desejos que não servem Para se amar Desliga o celular E apague as luzes do quarto Hoje é um dia de fatos Música 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 Música